E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje eu vou falar com você se vale a pena vender pet, produto pet no B2W Marketplace e vou te dar 5 dicas que são fundamentais para o teu negócio ir bem dentro do B2W Marketplace vendendo produtos pet. Fica comigo aí até o final. Bom, eu não sei se você já conhece, mas o B2W Marketplace é lojas americanas, Shoptime, Submarino e B2W Empresas. B2W Empresas só faz venda para empresas, mas esses são os 3 canais principais do Marketplace. E muita gente perguntando se compensa até acho que pela necessidade da recompra dentro de pet aonde mesmo com todo o cenário ninguém parou de comprar. Muitas pessoas perguntando se vale a pena vender pet dentro do B2W Marketplace. Sim, porque aqui a gente tem os 3 públicos, tá? Você tem desde públicos que preferem produtos baratos a públicos que preferem produtos mais caros. Então você vai conseguir performar independente do ticket ou da qualidade. E aí sim, né? Ah, eu tenho um produto que ele é mais caro do que o comum de mercado. Você vai ter que passar essa sensação, né? Que isso vale, que isso merece para quem está do outro lado. Certo? Então é muito importante que você entenda que se o seu produto está posicionado um pouco mais acima do que o mercado você precisa trabalhar isso de forma muito bem. Falando de marca mesmo, né? Falando de foto, falando de descrição, falando de vários pontos extremamente importantes para que o seu produto possa vender mesmo sendo um pouquinho mais caro. Então compensar, compensa, tá? Se você não está inscrito no B2W Marketplace, ele só não aceita pessoa física. Se você tiver MEI, pra cima aí como pessoa jurídica. Aqui embaixo está o link para você se inscrever. Agora, as cinco dicas que são muito importantes. O primeiro ponto, tá? Assimilem a primeira foto e assimilem a títulos e descrições as raças dos cachorros. Tá? Muita gente, ou dos animais, tá? Eu falo cachorro porque eu tenho cachorro, mas do gato, do papagaio, da tartaruga, do periquito, qualquer produto que você tenha aí, né? Pra qualquer animal, assimilem as raças. Por quê? Quem busca, né? Quem busca um produto, às vezes coloca a raça pequena. Até sim. Mas eu, particularmente, quando busco um produto, eu coloco o Parashitsu, que é a minha cachorra. Porque aí eu acredito que isso se encaixa muito mais com o perfil de cachorro. E a foto na frente, junto com o remédio, ok? Ele traz esse ponto, ele traz esse, opa, peraí, aquele ali é meu cachorro. Então isso ajuda a se destacar perante a sua concorrência. Se você não faz isso, é importante que você faça, tá? Independente do animal, né? Se você tiver um peixe, quem tem aquele santo tipo de peixe conhece. Se você tiver um gato, quem tem aquele gato conhece. Então isso é importante pra você se destacar e você trazer mais cliques pra dentro do seu produto. E, consequentemente, mais conversão. Não cometa o erro de colocar na primeira foto só o cachorro. Você não tá vendendo o cachorro, né? Eu peguei o anúncio esses dias que tava assim. Não era dentro do B2W Marketplace, mas tava desse jeito. E aí eu já falei pra pessoa, falei, ó, dá uma mudada. Porque eu vi qual que era o seu produto, porque no vídeo tinha um produto. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? O segundo ponto muito importante, tá? É faça kits, componha produtos. Por quê? Porque você vai juntar produtos que são comuns dentro de um pet shop, né? Que você tem mais facilidade em vender um brinquedinho de 10 reais, um brinquedinho de 6 reais, um brinquedinho de 7 reais. Com produtos que são produtos de giro, tá? Então isso vai fazer com que você movimente a sua loja como um todo. E não só o produto. Por quê? Porque o produtinho é muito barato, ele tem uma grande dificuldade, devido ao frete de ser vendido. Então quando ele tá junto, além de você ter um produto, um anúncio exclusivo, né? Onde ninguém tá anunciando aquilo e você tá anunciando, tendo ideias em cima daquilo, você também melhora o seu ticket. Além de você juntar, né? Produtos de margem mais alta com produtos de margem mais baixa. Então você consegue fazer esse mix. E muitas vezes o seu lucro vai estar num acessório. Mas você tá usando ali um outro produto como um chá maris, né? Vou usar o exemplo de cachorro, porque a gente já atendeu algumas empresas de pet cachorro. Inclusive hoje a gente atende a Cobase, né? Então dentro desse mix, a ração não é um negócio que tem muita margem. Então o que as pessoas fazem, né? As outras empresas principalmente que a gente atendeu. Ela, quando optava em trabalhar com ração, ela tinha sempre acessórios que traziam a lucratividade pra aquele kit que tava sendo informado, tá? Terceiro ponto, faça uma base de clientes. É isso mesmo, tá? Quando você vender no B2W, você vai ter acesso ao telefone, você vai ter acesso ao endereço, você vai ter acesso à pessoa. Atenda ele bem e ao mesmo tempo se coloque à disposição pra uma recompra. Você sabe já se ele compra, com qual frete ele usa, se ele aceitou pagar o frete, qual produto e consequentemente qual animal ele tem. Então traga ele de novo pra comprar no canal dele. Você vai saber se ele veio da Americana, Shoptime, do Submarino. Então quando você for falar com o seu José, você vai falar Seu José, já acabou aquele tapete higiênico que o senhor comprou de mim? Já acabou aquela ração pra peixe que o senhor comprou de mim? Se acabou, tá aqui o link que o senhor comprou da última vez comigo. O senhor gostou? Gostei. Então tô, tá aqui o link pro senhor comprar novamente comigo. E você vai movimentando a recompra, que é um dos grandes jogos dentro do mercado de pet. É realmente, tanto pet quanto animal, não sei se tem diferença entre os nomes de mercado, mas pet shops e agropecuárias, vamos falar assim. É realmente a recompra. Então é um jogo muito bom. Pra quem trabalha com pesados, desafios à frente, porque pesados não é fácil. E pesados são produtos que saem do padrão de correio, são produtos que ficam muito caros pra enviar por correio, ou são produtos que nem conseguem ser enviados. Dentro desse cenário, você vai buscar bons fretes pras principais capitais que você vende, tá? E ao mesmo tempo, frete bom pra sua região. Se você estiver em São Paulo, você vai buscar ser bom pra São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo. Depois você vai ampliando isso. Ao mesmo tempo, se você não tá em São Paulo, olha, eu tô em interior de Santa Catarina. Você vai ser bom pra sua região, você vai ser bom, né, pra São Paulo, você vai ser bom pra algum outro lugar, Rio de Janeiro, capital, por exemplo, se você tiver boa venda pra lá. Então, você vai ampliando aos poucos o seu leque de transportadoras, porque você não vai conseguir uma transportadora que seja boa pro Brasil inteiro, né? Não tem como uma transportadora ser boa pro Brasil inteiro. Boa, boa mesmo. Normalmente a gente mescla entre duas ou três transportadoras. Isso é fundamental. E o fato de você ser bom pra sua região, o B2W Marketplace tem entrega na vizinhança. É uma modalidade onde você mesmo faz a entrega num raio até dois quilômetros e, dependendo da cidade, eles têm até cinco quilômetros o raio, que são motoboys. Mas dois quilômetros tá pra todo mundo ativar. Tem também a retirada na loja. Então, se você tem uma loja, você pode colocar o retirada na loja. Vai depender das condições da sua cidade, aí se tá tudo aberto ou se não tá tudo aberto. E o quinto ponto que eu queria trazer pra você é anuncie a maior quantidade de produtos que você tiver. Um grande erro também são as pessoas colocarem dois, três produtos e acharem que vão ter resultado. É muito difícil, principalmente quando você não conhece o mercado e não sabe o que vende. Então é muito importante que você anuncie a maior quantidade de produtos possíveis pra que você possa começar a construir a sua curva de vendas. E, consequentemente, né, você ir entendendo o que vende mais e potencializando aquilo com os kits e etc. Beleza? Então, era esse o recado que eu tinha pra você. Se você já vende no B2W, ok. Se você não vende no B2W Marketplace, se inscreve aqui embaixo. Vamos junto. Um grande abraço e, ó, buscar os 4 mil todo santo dia de venda nos Marketplace. Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri